2018 está chegando ao fim e não poderíamos deixar de relembrar parte do que vivemos neste ano. Foram muitas as missões, as conquistas e o aprendizado e você, militar estadual, se manteve firme em cada momento, dando o seu melhor com a benegação e amor pela profissão. Em 2018, nós alcançamos juntos grandes progressos. O lançamento do APP 190, que facilitou o acesso da comunidade ao serviço policial. A criação da Patrulha Maria da Penha, entrega de viaturas para as unidades, o que permite a melhora do nosso atendimento. A alteração da lei de promoção de praças, que possibilitou a promoção de 1.400 militares estaduais. A criação de 4 unidades do Colégio da Polícia Militar, garantindo educação e civismo às nossas crianças, por meio do exemplo da nossa procuração. A realização do Senabom, do Fasso Basu e da reunião do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, que resultou em decisões relevantes para o rumo das polícias e bombeiros militares do Brasil. Nada disso seria possível sem o seu apoio. Obrigada pelos serviços prestados, pelo comprometimento e dedicação. Que 2019 seja ainda melhor. Que Deus o abençoe. Tropa ao meu comando, com meus sinceros agradecimentos. Fora de forma, marcha! Vem, 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 ura! Vem, vem, ura! Vem, vem, ura!